Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou filmar, a gente vai fazer aqui um vlog que eu vou trocar a cor do meu cabelo pra começar a gente vai cortar um pouco ele, né? vai cortar um pouco aqui as laterais, tirar um pouco aqui das pontas ele tá com um aspecto esverdeado, um azul mais claro, meio amarelado eu fiz uns testes de mesh aqui na frente, ó mas ainda não decidi qual cor a gente vai fazer já coloquei aqui uma blusa velha, né? porque vai manchar, vai sujar provavelmente a gente vai utilizar o azul, ou verde, ou rosa pra ficar um tom lilás, enfim, a gente vai ver aqui pronto, o resultado do corte aqui, deixa eu diminuir a luz já cortou em cima, já cortou aqui na lateral ficou uma faixinha aqui preta por conta da diferença de tom mas eu não vou descolorir, eu vou deixar assim mesmo eu não achei que ficou muito feio não ficou até mais legal porque aqui já tá crescendo a raiz, ó então dá pra ver que tem um fundo preto e aqui bem na bordinha também vai ficar um fundinho preto eu acho que vai ficar legal e agora eu vou passar essa máscara matizadora pra ver se dá esse resultado se tira esse tom, uns tons meio amarelados que tá aqui em cima pra aí depois a gente vai escolher o tom que a gente vai tonalizar já molhei um pouquinho meu cabelo, tá? porque eu li aqui nas instruções é pra aplicar com cabelo úmido então já dei uma molhadinha sequei um pouquinho com a toalha e agora eu já abri aqui a máscara e eu vou passar aqui não vou colocar luva nem nada não sei se vai manchar mas eu acredito que não e eu vou passar aqui em todo meu cabelo e esperar de 1 a 5 minutos que é o que diz na embalagem fazer efeito acredito eu que eu vou esperar até os 5 minutos e vou olhando assim pra ver como que tá já apliquei tá? olha aqui como é que ficou minha mão acredito que vai sair no banho, né? essa aqui mas olha só vou dar uma limpadinha aqui então já apliquei passei um pente, né? pra ficar bem uniforme e agora eu vou cronometrar aqui até 5 minutos pra eu poder tomar um banho e tirar isso daqui e logo em seguida a gente vê se deu efeito se ficou se tirou amarelado ou até mesmo como que o azul reagiu né? a esse matizador aqui tá bom? prontinho já passou 5 minutos e eu já vou tomar banho e tirar né? esse produto pra aí sim eu mostrar o resultado aqui pra vocês é... deixa eu virar aqui olha eu tentei lavar minhas mãos saiu grande parte só a parte da unha mesmo com um tonzinho azul e aqui eu passei um pano úmido saiu tranquilamente tá? então agora eu vou tomar banho e volto é... pra gente ver como que ficou o resultado ó acabei de tomar banho é... outra coisa eu tô com essa camisa aqui toda suja assim é porque eu ainda vou tingir tá? então essa aqui é uma camisa que eu separei pra sempre fazer esses procedimentos e quando a gente enxágua é muito importante não passar shampoo nem nada tá? acabei de ler aqui na embalagem porque essa é... essa máscara ela já é altamente hidratante então o cabelo fica com uma textura muito sedosa muito gostosa e o mais legal é que quando cai água cai aquele tanto de de pigmento azul no chão mas assim sai fácil tá? e olha só o resultado foi esse deu uma boa matizada olha eu ainda não vi se tampou aquele efeito amarelado mas mudou um pouco o tom do cabelo pra um lado acinzentado esse aqui é notável tá? eu achei bem bonito esse tom aqui olhando assim às vezes parece que nem tem muita diferença mas se vocês repararem antes de eu passar o produto o cabelo tava com um tom muito mais aberto assim ele deu parecendo uma leve acinzentada mesmo escurecida e agora eu vou secar pra gente passar o pigmento provavelmente vai ser o azul tá? pra ficar um azul mais uniforme um pouquinho mais escuro e vamos ver o que vai acontecer tá bom? então vamos lá hoje já sequei o resultado foi esse olha tipo um azul puxado pro prata parecendo que a raiz preta ficou mais evidente eu achei bem bonito misturei a tinta a gente vai pintar com essa cor que é um jubarte que é um azul já diluí aqui em creme branco cheguei nesse tom e agora sim a gente vai passar no cabelo prontinho já passou todo o pigmento no cabelo e agora eu vou esperar mais ou menos uns 50 minutos uma hora pra poder lavar aparentemente já ficou bem mais azul do que a primeira tentativa né? mas enfim deu uma manchadinha aqui na testa eu vou tentar tirar isso aqui com sabão pra não ficar pior bom? então até daqui a pouco pronto já se passou uma hora e agora eu vou tirar né? o pigmento aqui o tonalizante vou tomar um banho agora e aí assim que eu tomar um banho eu volto pra gente ver ainda molhado como que ficou o resultado desse cabelo aparentemente ele tá bem azulzinho mas né? vamos lavar e ver como é que vai ficar e esse foi o resultado acabei de sair do banho olha tirei todo o produto ainda manchadinho né? um pouquinho aqui aonde que passa na testa mas esse daqui sai rapidinho tá? a unha ainda tá um pouco azul daquele matizante mas o resultado foi esse olha bem diferente do que tava um tom bem mais escuro né? agora vamos esperar com os dias aí dar uma desbotada pra ele ficar mais pastelzinho né? que eu gosto mais eu não vou secar ele todo agora porque eu gosto dele assim molhadinho mas daqui a pouquinho ele seca aí eu gravo e mostro pra vocês o resultado dele seco mas o resultado dele molhado é esse olha ficou um azul bem bonito bem vibrante fala galera hoje já é o terceiro dia que eu pintei o cabelo de azul ele já deu uma boa desbotada porque eu já lavei ele bastante justamente pra perder um pouco do tom porque eu gosto dele mais claro só que eu vou tentar mudar de novo hoje porque como a base onde eu passei o azul era uma base que já estava com certas manchas de amarelo ou seja, o pigmento azul antes desse não tinha pegado 100% tinha uns reflexos bem amarelados esse aqui agora ele está desbotando aonde estava amarelado ele está desbotando pra um tom mais verde que é aqui na frente e aqui assim atrás eu procurei uma luz mais aqui apropriada pra vocês conseguirem ver direitinho tá vendo? bem aqui que essas mechas da frente ela está bem diferente um tom mais verde e aqui atrás também eu consigo ver um pouquinho não está muito feio não mas eu resolvi mudar primeiro porque eu quero ele um tom um pouco mais claro ainda e eu não quero fazer esse efeito desbotando lavando até desbotar e também essas reflexos aqui meio verde assim está me incomodando eu vou misturar shampoo com pó descolorante e vou deixar agir no meu cabelo aqui por uma hora mais ou menos depois eu vou enxaguar pra tentar tirar o máximo possível do tom do azul e provavelmente depois eu vou passar um pouquinho de verde pra ver o que vai acontecer já passei todo o produto aqui no cabelo e coloquei essa touca aqui agora eu estou esperando dar uma hora com esse processo aqui no cabelo pra eu poder lavar né? vamos ver como é que vai ficar ainda deu uma desbotada mas não sei se tirou muito assim vamos esperar e ver o que acontece já passou o tempo de uma hora já estou aqui no banheiro eu já vou tomar um banho não sei se tirou todo o tom de azul mas está bem assim acinzentado enfim não dá pra ver direito mas eu vou enxaguar vou tomar um banho agora e volto pra mostrar o resultado de como ficou tá bom? ah, e olha só e esse processo aqui de shampoo com pó descolorante enfim ele mancha, tá? aqui ó caiu um pouquinho aqui ó tá vendo? fica essas manchinhas esse aqui foi o resultado acabei de lavar o cabelo não ficou muito seco por conta do óleozinho que eu coloquei então se você tiver coloque se não tiver não é regra colocar mas se você não colocar pode ser que seu cabelo fique muito ressecado eu não passei nenhum tipo de hidratante nem nada só enxaguei e o cabelo tá macio não tá ressecado ele não descolora a raiz ó a raiz ainda continua preta mas ele deu uma boa limpada no tom azul ele ficou um verde bem clarinho assim meio desbotado um verde estilo um verde metálico não sei dizer mas já clareou bastante se você colocar a fazer um soap cap completinho mesmo com água oxigenada ele vai tirar bem mais claro mas se você quiser fazer esse procedimento novamente sem água oxigenada igual a gente fez agora pode fazer mas é recomendável fazer depois não é recomendável fazer no mesmo dia e se você quiser só dar uma desbotada boa mesmo assim pode fazer esse processo só com shampoo puro tá qualquer shampoo passa deixa uma hora com a touca depois lava que ele vai dar uma boa desbotada tá bom então eu vou ver ainda como que eu vou seguir e aí eu mostro aqui no vídeo olha já decidiu o que eu vou fazer vou temperar um pouquinho de tonalizante bem diluído verde tá já que o que tava me incomodando eram os reflexos esverdeados então eu vou me entregar ele e eu vou pintar de verde é uma cor que eu gosto eu creio que vou ficar satisfeito então eu vou temperar um verde bem clarinho e passar por cima de todo esse trabalho aqui pra ver se fica um tom mais uniforme aqui ó já misturei a tinta vou colocar aqui no sol pra ver melhor aqui tá parecendo mais azulado mas ele é um lado mais pro verde e eu fiz a mistura desses duas desses dois tons ó o verde pavão que é esse verde aqui mais intenso e eu coloquei umas duas gotinhas só desse sair azul que é um turquesa tá pra ter um fundo azul né essa é a intenção então é isso e agora eu já vou aplicar aqui nos cabelos tá já comecei a passar ali pra mim ver um pouquinho como que fica e agora eu vou aplicar e já vou pronto já terminei de passar aqui e agora vou esperar uma hora pra poder lavar aparentemente parece que ficou meio azul nossa tá complicado mas vamos ver né depois que lavar e tirar todo esse pigmento vamos ver que tom vai ficar se vai ficar mais puxado pra um azul porque eu coloquei só uma gotinha de turquesa mas eu coloquei mais o pigmento pavão que é um verde mais intenso mas eu dilui bem prontinho já passou uma hora e agora é a hora da verdade vamos lavar esse cabelo vou tomar um banho e volto pra mostrar o resultado de como que ficou essa cor qual tom se ficou azulado ou verde se ficou aparente aqueles reflexos verdinhos que estavam por aqui enfim bora ver o resultado olha só esse foi o resultado acabei de tomar um banho ainda tá escorrendo um pouquinho de água eu acho que cobriu tudo porque se o fundo tava meio esverdeado o tom de verde cobriu né porque aí como eu falei misturou tudo eu acho que então foi um sucesso esse trabalho aqui e ele tá um tom bem bonito eu gostei muito a raiz preta acho que deu um charme ficou bem legal e agora a gente conseguiu reverter o que eu não tinha gostado das primeiras vezes tá bom então esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham curtido aí essa aventura essa pequena aventura minha com o meu cabelo até chegar no resultado satisfatório mas sim cheguei no resultado gostei do que tá aqui tchau tchau